Eu aviso Uma terra feliz Onde irei para sempre morar Há mansões neste lindo país Que Jesus foi pra nós preparar Vou morar, vou morar Nesta terra celeste por si Eu vou morar, eu vou morar Nesta terra celeste por mim Cantarei neste lindo país Belos hinos ao meu salvador Pois ali viverei bem feliz Sem angústias, tristezas, nem dor Vou morar, vou morar Nesta terra celeste por si Vou morar, eu vou morar Nesta terra celeste por si Descansando pra sempre ali Com os santos contados por Deus Cantarei o eterno louvor A Jesus, o meu rei e senhor Vou morar, vou morar Nesta terra celeste por si Eu vou morar, vou morar Nesta terra celeste por si Nesta terra celeste por si Nesta terra celeste por si Bem melhor que tudo Que alguém possa ter É ser de Deus É ser de Deus um filho sim Ser filho de Deus Bem melhor ainda Que todo o saber É confiar que Deus Sabe por mim Melhor ainda É poder estar Em dias maus Com tudo a sorrir Com esperanças Com esperanças no belo porto Quando com Deus irei Pra sempre morar Quando com Deus irei Pra sempre morar Bem melhor ainda Bem melhor ainda Que todo o saber É confiar que Deus Sabe por mim Melhor ainda É poder estar Em dias maus Em dias maus Com tudo a sorrir Com esperanças no belo porvir Quando com Deus irei Pra sempre morar Quando com Deus irei Pra sempre morar Quando com Deus irei Pra sempre morar Bem melhor Bem melhor que tudo Que alguém possa ter É ser de Deus um filho sim Ser filho de Deus Bem melhor ainda Que todo o saber É confiar que Deus Sabe por mim Melhor ainda Melhor ainda É poder estar Em dias maus Com tudo a sorrir Com esperanças no belo porvir Quando com Deus irei Quando com Deus irei Pra sempre morar Quando com Deus irei Pra sempre morar Quando com Deus irei Quando com Deus irei Meio Avei O teu nome Para sempre Para sempre O teu nome E digno de ser louvado Sua grandeza insondável é Justo é o Senhor Em seus caminhos Ele é perigo Em suas obras Dos meus lábios Sairá sempre louvor Para quem Com seu sangue Me comprou Me comprou Me comprou Me comprou Passa, passa Tempo, passa, pode passar Até chegar mais perto Dia dele voltar Passa, passa Um lugar Música 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 Os que se entregarem E com Jesus andarem Vivendo uma vida aqui Como se hoje fosse o fim Cantando sempre assim Passa, passa, tempo passa, pode passar Até chegar mais perto o dia dele voltar Passa, passa, tempo passa, pode passar Até chegar mais perto o dia dele voltar Passa, passa, tempo passa, pode passar Pode passar, pode passar Até chegar mais perto o dia dele voltar Passa, passa, tempo passa, tempo死 Obrigado.